Bora falar de futebol, bora pra mais um episódio da série de Férias com o Fragoso. Tá curtindo? Eu tô gostando bastante de contar essas histórias pra você. E é aquela história, enquanto eu tô de férias, você não me abandona e eu não te abandono. Aliás, em maio, quando eu volto de férias, cenário novo, muito conteúdo diferente no canal, além do habitual, evidentemente, você vai curtir demais, eu tenho certeza. Enquanto isso, vem comigo nessas férias que tem muitas histórias legais que você já acompanhou e essa de hoje é muito bacana também, porque vai falar da fundação de um clube e do motivo da fundação desse clube. A briga que foi pra fundar esse clube, as barreiras que o fundador desse clube teve de passar por um motivo muito curioso, e você vai entender nesse vídeo agora. O ano 1887, local União Soviética. Havia um empresário inglês do ramo têxtil, o Clement Czernok, que tinha mais de 15 fábricas têxteis de produção de tecido em Moscou. E aí ele percebeu que nos momentos ociosos, de descanso, muitos funcionários dele caíam na bebida pesado. E isso mexia, claro, não só com a saúde deles, mas mexia com o emprego, né? Porque ressaca, aquela coisa, enfim. E aí ele falou, preciso dar uma opção pra esse povo, porque do jeito que tá, não dá. Caindo na bebedeira, eu me prejudico e eles se prejudicam. E ele era um grande fã de futebol, afinal era um inglês, saiu da Inglaterra. Então ele falou, eu vou colocar o futebol na vida dessa galera. Até porque essa galera gostava de praticar rugby. Essa galera curtia praticar rugby. Mas o detalhe é o seguinte, o rugby foi proibido em 1886, um ano antes dessa ideia. E por isso a galera caiu na bebedeira. Foi proibido, ele chegou em 1880, e foi proibido porque o governo considerava um esporte muito violento. Aí veio a ideia. Vou apresentar o futebol pra essa galera, ele que era fã do Blackburn Rovers. E durante um ano ele tentou colocar na cabeça de todo mundo das fábricas que o futebol era um esporte legal, era algo bacana de se praticar, era algo que você podia fazer no tempo livre, que você ia se divertir, marcava jogos. Ele chegou até a importar uniformes do Blackburn Rovers, com as cores do Blackburn, azul e branco e tal, porque era o time dele, pra ver se animava a galera. Não deu certo. E aí um ano depois de tanto insistir e tal, ele abriu mão, desistiu, falou, perdi pra vodka, a galera vai beber mesmo, e vida que segue. Mas o irmão dele não desistiu. O irmão dele, que era outro Chernock, evidentemente, era o Harry Chernock, ele não desistiu. O que ele fez? Ele também se incomodou com a história da bebedeira. Ele chegou três anos depois do Clement Chernock. E aí, incomodado com essa história, ele falou, não, peraí, eu vou fazer o futebol funcionar pra essa galera. E ele quis fundar um clube, de fato. Ele não quis só implementar o futebol no dia a dia desses profissionais das fábricas têxteis. Pois bem, ele tinha uma barreira pra enfrentar. Além da religião, ele precisava enfrentar o governo, que não queria ver fundação de clubes. O esporte, até beleza. Tanto que em São Petersburgo, lá na União Soviética, alemães e britânicos já jogavam futebol, já popularizavam um pouco mais o esporte. Mas, em Moscou, a coisa não andava tão bem. E aí, ele tinha de passar essas duas barreiras. Primeiro, a barreira da religião. porque os ultraconservadores, eles falavam, olha, isso daí não é roupa que se use. Essas roupas são imorais. Mas, a religião estava abaixo do Estado nessa história. E aí, o Harry Tchernan foi conversar com o Vladimir, na época governador ali da província. E aí, ele chegou e falou o seguinte, olha, esse esporte é legal, eu quero fundar um clube. Mas, ele falou, veja bem, fundar um clube pode parecer até perigoso. Porque você pode acabar unindo muitos trabalhadores, e dependendo de como for, a coisa não vai andar bem. Pode rolar até espionagem. Vamos fazer o seguinte, deixa essa ideia pra lá. E aí, o Harry Tchernan não desistiu. E sabe como ele convenceu o Vladimir? Foi por meio da esposa. Por quê? Porque o Harry Tchernan pegou uma foto da revista alemã de Wot, eu não sei pronunciar, tá? D-I-E-W-O-C-H-E. Com o príncipe da Alemanha jogando bola. E com um físico muito bonito. E aí, a esposa do Vladimir falou o quê pra ele? Você deveria jogar esse esporte. Faz bem pra saúde. E até liberar o que ele tá pedindo. Pois bem, o Vladimir resolveu liberar. E aí, nasceu nas fábricas Morozov, em Moscou, em 1909, depois de muito brigar pra conseguir realizar esse sonho, o Sport Club Orekovo foi o time que mais tarde passou a se chamar Dinamo de Moscou. E na época da União Soviética, foi o terceiro maior conquistador de títulos do país. É o terceiro maior campeão soviético até hoje. Por que ele surgiu? Por conta da vodka. Porque dois empresários não aguentavam mais ver os seus trabalhadores caindo na birita, caindo na vodka. Queriam dar uma opção a todo custo. Implementaram o futebol, insistiram, conseguiram criar um clube, popularizaram o esporte. E no fim, a vodka fez com que surgisse um dos principais clubes do período soviético. Que loucura, hein? Que legal. Bom, é claro que eu quero perguntar pra você o seguinte, você conhece alguma outra história boa da fundação de um clube? Algo tão diferente assim? Porque, poxa, o clube foi fundado pra fazer com que os trabalhadores parassem de beber vodka. E aí? Tem outra história boa dessas por aí? Eu sei que você deve saber, né? Então deixa aí nos comentários. Não deixa de deixar o seu... Não deixa de deixar, é péssimo, hein? Olha, é o seguinte. Deixe o seu like. Não esqueça de deixar o seu like, por favor. Inscreva-se no canal. O comentário aqui embaixo eu tô esperando. E aos membros, meu muito obrigado. Além disso, também, claro, se você quiser ser membro, seja muito bem-vindo. Tem mais episódios do De Férias com o Fragoso chegando aí. Em maio eu saio das férias e aí muito conteúdo factual também, de momento quente, vai começar a pingar aqui no canal. Mas você não me abandona e eu não te abandono nessas férias. Vem comigo. Bora falar de futebol.